Quero a utopia, quero tudo e mais Quero a felicidade nos olhos de um pai Quero a alegria, muita gente feliz Quero que a justiça tem que ver mais Olá a todos e a todas, bem-vindo a mais um papo aqui no nosso coração civil Dessa vez, finalmente, a imensa, gigantesca honra de receber meu amigo, meu companheiro Grande irmão, Luiz Eduardo Oliveira, Nego Ogum Para a gente bater esse papo aqui Ele agora que está lá no CEDIN, o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos do Negro Aqui no Rio de Janeiro, que é por onde a gente vai começar a nossa conversa Como é que está? Abedel Gun, Colofel Gun, uma boa tarde Estamos aí no agito, na loucura, na batalha Coisa que não é muito diferente do nosso dia a dia, na nossa vida Eu estou com muita felicidade, muita alegria de estar aqui nesse momento Finalmente, eu estou há cinco anos convidando você aqui É porque a gente tem um pensamento que a gente executa, a gente realiza Verdade E está sempre buscando, buscando, buscando e é o tempo Nós ficamos muito felizes, efetivamente, com a sua nomeação lá para o CEDIN Você é uma pessoa reconhecidamente Um grande guerreiro pelas causas do povo negro e do povo de matriz africana Mas explica para a gente aí o que é exatamente o CEDIN O CEDIN é o Conselho Estadual dos Direitos e Defesa dos Direitos do Negro Ele é uma entidade que está completando esse ano 15 anos Ele foi fundado em setembro de 2001 Num decreto do então governador Garotinho Mas era um projeto que já estava se rolando na LERJ já há mais de 10 anos Uma proposta realmente do movimento civil De criar uma entidade nesse estado Até porque nós já tínhamos o Conselho Municipal Que é o CEDIN E tinham alguns municípios como Nova Iguaçu, como Misqueta E nós entendíamos que tínhamos que ter um Conselho Estadual E foi ali que foi criado O Conselho ele é constituído de 24 entidades conselheiras Dessas entidades das 24 Se não me engano são 18 entidades 18 entidades da sociedade civil E 8 entidades do poder público Ele é misto Mas a maioria é composta da sociedade civil? Sociedade civil Entidades com renome, com tradição Na promoção, na defesa E na luta Da cultura negra Da sociedade afro-carioca Do povo afrodescendente É um período que É uma entidade que estava num processo De enfraquecimento Nós passamos de 2013 para cá Com problemas Desvaziamento Político Social E principalmente com a morte do Paulão Foi num momento que O CEDIN estava pronto para dar uma guinada acima O Paulão morre e aí essa guinada acima Despencou Houveram duas pessoas Que passaram A vice-presidente que assumiu Que era a Ivonete Que não teve força Não teve para manter O CEDIN E por problemas De afastamento dela Assume a Ivone Quilombola Guerreira E Ivone Vai segurando Vai labutando ali E aí nos chama Para dar uma Eu sou fundador do CEDIN Eu vinha Desde sempre Nesse processo Mas eu nunca quis me envolver Na administração direta Na administração direta Eu nunca quis disputar A minha cadeira no CEDIN Pertence ao A Secretaria Regional do Movimento Negro Do PDT Porque na fundação O PDT Ele é o único partido Político no Brasil Que tem Desde sempre Nos seus estatutos Como causa prioritária Uma das quatro causas prioritárias Bandeiras de defesa A questão do negro Sim E toda a tradição Todas as administrações De Abdias De Brizola De Darcy Sempre invocaram As de Aleda Salgado Sempre invocaram Esse recorte Essa defesa E aí Quando foi fundado O pessoal Entendeu Que não tinha como Criar uma entidade Desse vulto Sem Que o PDT Não como partido político Em si Mas pela Secretaria Pelo simbolismo Pela força Pela construção Ali estivesse E Eu ocupei Essa Ocupo Essa cadeira Só que Quando foi ano passado O pessoal Me enquadrou Agora Negro Você fala Você fala Você luta Você cura E Cedine Fizemos uma eleição Da qual eu saí Vitorioso Nessa eleição E vou aí Estou nesse momento Reestruturando Reinserindo O Cedine Nas lutas Nos processos De defesa Esse ano Esse ano Já foi um ano A questão Das comunidades De matriz africana Nas favelas Que estão sendo impedidas Principalmente Lá no Morro do Dendê Que estão sendo impedidas De culto Inclusive Até De usar Branco Eu fiz Essa denúncia No início do ano Embora seja Uma coisa Que já vem Desde 2009 2010 Sim Mas somente Agora no início Do ano Na Câmara dos Vereadores Numa atividade Lá Que eu fiz A denúncia É que A imprensa Tomou pulso Sim E aí Começou a buscar E aí começaram A averiguar A pesquisa E aí viram Que realmente Era isso Que estava ocorrendo Aliás Isso tem se espalhado De uma forma Bastante Grande Não é só No Dendê Não A gente já tem Notícias De várias Outras comunidades Exatamente As As Tradicionais O tradicional Benzimento Dos bicos De fuzis E do armamento Através Da Bíblia E da água benta Ave Maria Mas isso é uma Foi aí feita Essa denúncia E Tomou vulto Logo em seguida Nós tivemos Um caso também De intolerância Que foi o da menina Rayane Que nós denunciamos Logo em seguida Teve o boneco Black Power No Big Brother E que nós denunciamos E aí Ou seja Nós estamos No quinto mês Do ano Mas já Com mais de 15 Ações Do Sedini Denunciando Do Sedini Protagonizando As denúncias Estando à frente E aí Embora seja Cansativo Embora seja Belicioso Mas É extremamente Importante Porque mostra Que nós devemos Estar cada vez mais Engajados E organizados E aglutinados Que somente Assim nós vamos Conseguir resistir Ao racismo Mas me explica Uma coisa O Sedini Tem esse papel De receber Denúncias De acolher Denúncias Como é que funciona isso Exatamente O Sedini Ele tem Um Um corpo Administrativo Que faz Toda essa parte Administrativa Nós temos É Duas Companheiras Que são Advogadas Que trabalham São Conselheiras E doam O seu serviço Então Quando nós recebemos Uma denúncia A primeira coisa Que nós fazemos É convocar Essas companheiras Fazemos Materiais Fazendo Um direcionamento E aí Na medida Do que for Realmente Qual é o caminho Que tem que ser tomado Aí nós acionamos Os órgãos Pertinentes A que elas são E essas denúncias São feitas Por telefone Pessoalmente E-mail Das maneiras Mais diversas Então vamos lá Todas elas Tanto pelo Pelo nosso e-mail Sedini Arroba Gmail.com Tanto pelos nossos Telefones Tanto pela Presencial Firme Nós já vamos Entramos em contato Com o secretário Beltrame Com o subsecretário Perclis Jones Falamos com O nosso atual Secretário de Assistência Social Que é o Paulo Mello E com toda A sua equipe Então dinamizamos É claro Também que temos Uma interface Muito grande Com a superintendência De igualdade racial Que está na secretaria Agora o Sedini É um órgão Da sociedade civil Composto entre Sociedade civil E governo do estado Porém Nós não somos Um órgão Do estado Entendo Nós somos um órgão Independente Entendi Nós temos Os nossos limites Nós acolhemos As denúncias E encaminhamos Nós não decidimos Não Não apura Nós fazemos Um acompanhamento Nós também Não pegamos Botamos a denúncia Lá Não Nós fazemos Um acompanhamento Mas não somos Nós que apuramos E hoje Como é que está O desenvolvimento Dessas lutas Por aqui No Rio de Janeiro É difícil Muito difícil Porque o O racismo Sempre teve Muito presente Gente E um fenômeno Que nós estamos Acompanhando agora É o racista Perdendo a vergonha De se assumir racista Exatamente Antigamente O racismo Era velado E os racistas Nunca assumiam A sua condição De racista Sim E agora De um tempo Para cá Os racistas Estão cada vez Mais audaciosos E isso Para mim É ótimo Isso É ótimo Porque aí Vira Como diria No bom termo antigo Uma briga de rua Você agora Sabe com quem Você está brigando Perfeitamente Nós tivemos ontem O caso Da Da cantora Ludmilla Negra Jovem Mulher Que Assediada Por um Uma pessoa Ela denunciou Tomou coragem Denunciou Acionamos Acompanhamos Todo o processo E A polícia Já identificou O agressor Ele já foi Para a mídia Para dizer Que não era bem assim Que não foi aquilo Que é o mal entendido Que é sempre assim Que eles fazem E é um momento Que eu acho Que nós temos Que ter De Não pensar duas vezes Não recuar Não titubear Sofreu O racismo Denuncia Parte para dentro Abre a boca Porque é isso Que nós temos Que fazer Nós não podemos Nos acovardar mais Não podemos Deixarmos Nossas crianças Continuarem sendo Agredida Da maneira De que são Que agora É bullying É tão bonito A palavra Bullying Mas não é bullying Não É racismo E eu faço Questão De dizer Que a palavra Certa É racismo Perfeito E as questões Da matriz africana A questão Da intolerância religiosa No meio disso Tudo que caminha junto Que são Para a pá Não tem como Não tem como Não ser É a questão Racial É o racismo É a intolerância religiosa Eu como Homem de algum Que a gente Até para aqui A gente já nem usa Mais o termo Intolerância Não Agora a gente Já passou Da intolerância Para a violência Religiosa Exatamente Eu ia chegar lá Quem invadiu o terreiro Eu ia chegar lá Toca fogo É bem diferente Eu ia falar Exatamente isso Porque o que Vem ocorrendo Não é mais Intolerância religiosa Até porque Nós nunca Precisamos Nem nunca Quisemos Ser tolerados A nossa questão Sempre foi Ser respeitados E o que estão Fazendo agora Aí volto A questão Dos racistas Botando a sua Cara Perdendo o medo É que Agora é uma violência Descabida É uma violência Aberta Eles estão Realmente Invadindo Depredando Agredindo As pessoas E o pior De tudo isso É que nós Não conseguimos Enumerar 10% Do que realmente Está acontecendo Infelizmente Nesse ponto Ainda temos As nossas Casas Nossos religiosos Ainda muito Aquados Ainda muito Temerosos Até porque Nós não conseguimos Encontrar Respaldo Não Não na justiça Mas no encaminhador A justiça Quando Há um Processo De Agressão Religiosa De violência Religiosa Quando você Chega Nas delegacias Até você Conseguir Estabelecer A denúncia Como esse Fato Passa muito Tempo E a pessoa É submetida A uma A uma Nova Violência Sim Porque eles Tentam De todas as Maneiras Dissuadir A pessoa Daquela Proposição E minorar Realmente O fato E aí Por isso Que nós Estamos Buscando Reestabelecer A delegacia De combate Ao racismo Uma delegacia Especializada No Rio de Janeiro Em combater O racismo Porque aí Nós vamos Centralizar Todos esses Casos Canalizar Todos esses Casos De racismo De violência Religiosa Até mesmo De violência Sexual Porque muitas Violências Contra as Mulheres É racismo A gente tem Um caso Aqui Muito emblemático Nessa história Que é do Rodrigo de Avimais Lá de Septiba Que ele Sofreu uma Invasão No terreiro Dele No dia Em 2012 Em setembro Se não me engano 7 de setembro 2012 O sujeito Foi preso Em flagrante O sujeito Confessou Que quebrou Os assentos Dele E até hoje Esse processo Não foi julgado Só na delegacia Ficou dois anos Em 2014 Na volta Uma delegacia Fizendo uma nova Manifestação Do processo Saiu da delegacia Foi para o Ministério Público E até hoje Não se tem Uma resolução De uma coisa Dessa Né Então Eu acho Que Que grande Parte dessas Queixas E dessa E dessa Não denúncia Não denunciaram A violência Parte dessa História Que tudo bem A lei Como você Muito Diz Nos ampara Mas o agente Da lei Uma coisa Não funciona Esse é o problema E qual é a solução Disso? Organização Pura e simplesmente Organização E Partir para dentro Não partir para dentro De depredar Tempos Não é isso É partir para dentro Para defender seus direitos Perfeito É ir para a delegacia Não, não Eu não fui Não é injúria racial Eu fui Agredido Racialmente Perfeito Eu quero que seja enquadrado Como racismo A tipificação é racismo Não é injúria racial Sim Porque a injúria racial Já começa por aí É uma forma que Muitas delegacias Estão encontrando De minorizar o fato Porque o racismo Lei CAO É crime Inafiançado Injúria racial É uma outra Tipologia É uma coisa menor É uma coisa menos grave Sim E aí você não consegue Obter O resultado Que você quer E o Cedine Pode ajudar Na questão Nessa questão Por exemplo Podemos, claro No registro Na delegacia Liga para o Cedine Fala Fui Sofri aqui Uma violência Racial Ou uma intolerância Religiosa O Cedine Tem como assistir A essas pessoas Qual é o processo Você Sofreu Uma Um ato Uma violência Religiosa Uma violência Racial Você vai A delegacia E Presta Queixa E tenta Se registrar Se ele não quiser Enquadrar Como racismo Lei CAO Você Mantém O registro E nos leva Lá Para esse registro Porque logo em seguida Nós entraremos Em contato Com Nossos advogados Entraremos Em contato Com os superiores Da chefia De polícia E Vamos transformar Aquele caso Que foi registrado Como injúria racial Em caso de racismo Crime Inafiançável Entendi Agora é imprescindível Que a pessoa Vá à delegacia E registre a queixa Seja de quem for Contra quem for Perfeito Não tenha medo Perfeito Sabe de cabeça O telefone Do Cedine Ainda não 23 34 55 20 23 34 55 20 Pode ligar A qualquer momento Perfeitamente Negolo O nosso tempo Está acabando Foi uma honra E um prazer Recebê-lo aqui A gente ainda tem Muito mais conversa Mas isso nós vamos Em outro momento Antes de você Continuar o encerramento Eu quero fazer Um convite a todos Que nós estamos Realizando Um fórum Que é o fórum Estadual Dialogando com racismo De verdade Ao qual nós estamos Fazendo quatro seminários O seminário agora próximo O tema dele é Humanos e seus direitos Ainda temos o último Que será Educação neoliberal Direito de todos Que será no dia 16 De julho Junho De junho Desculpe Agora Nós já estamos Preparando para Outubro O primeiro Seminário Internacional Dialogando com racismo De verdade Onde nós vamos Estar trazendo Parlamentares Pensadores E militantes De vários países Africanos Europeus Que dialogam Com a temática Do racismo Ah que beleza Essa nossa questão Do combate ao racismo É uma atitude Diária Sim Perfeito E contínua Então como eu estava dizendo Foi uma honra imensa Receber O grupo de estudos E essa iniciativa Está aqui Com seus microfones Suas câmeras Abertos Para esse tipo De iniciativa O Cedine Tudo que quiser divulgar Pode contar com a gente Para contribuir Nessa Nessa luta Espero que você Volte A colocar o Cedine Na luta De vanguarda Do movimento negro Do Rio de Janeiro No combate ao racismo E contra a violência Religiosa E suas considerações Finais aí Para a gente concluir Com o chave de ouro As minhas considerações São os chamamentos Nós estamos Numa luta intransigente Contra o racismo Contra o extermínio Da juventude negra Contra toda E qualquer forma De violência religiosa Porém Todos nós Temos a obrigação Porém Também De combater E dar Novos rumos A isso Principalmente Hoje Na questão Da juventude negra Quando nós Denunciamos O extermínio Da juventude negra Nós esquecemos Que também Nós estamos Nos abandonando E tem um hiato Muito grande Entre a juventude E a nossa galera Sim Então nós temos Que buscar Essa juventude Nós temos Que dialogar Com essa juventude Nós temos Que não impor A nossa história E a nossa verdade E sim Dialogar com eles E apresentar Porque para nós Como eu bem me lembro Nada me foi imposto Os meus griões Sempre me colocaram Sempre me apresentaram E nós temos Que fazer o mesmo Com essa nossa juventude Porque nós Estamos aqui Eles chegaram E vão levar A lei E para levar A lei Não adianta Apenas Uma palavra Tem que ter Todo um abecedário Tem que ter Todo um envolvimento Tem que ter Toda uma gana Então Eu agradeço Magia não Ela foi nossa Peço desculpas Por ter me alongado Nada E convoco E convido A todas e todos Para combater Intranslijentemente O racismo Ogum A Tchonan A Bedeu A Xé Um grande abraço Quero a utopia Quero tudo e mais Quero a felicidade Nos olhos De um pai Quero a alegria Muita gente feliz Quero que a justiça Em mim Meu pai Quero